Oi, eu sou a Carol, seja bem-vindo a este canal, se você ainda não me conhece. Ai, gente, que estranho, nem sei se eu sei fazer mais isso. Bom, voltei aqui para este canal e hoje eu vim contar para vocês por que eu sumi por um ano. Eu já quero pedir desculpa porque eu sei que a iluminação não deve estar boa e o áudio também não, mas eu não achei o meu fone, eu não achei o microfone, não achei nada. E eu sabia que este vídeo ia ser muito difícil de gravar, então eu só quis sentar num dia que eu tive coragem mesmo e contar para vocês o que aconteceu, por que faz um ano que eu não apareço aqui no YouTube. Bom, quem assistia os vídeos aqui do canal ano passado sabe que eu parei por um tempo porque o meu celular estufou a bateria e aí eu não conseguia mais usar e eu achava que ele não tinha conserto. Então, eu tive que parar para reservar ele só para usar mesmo como celular até eu conseguir comprar um celular novo. Na verdade, eu estava me planejando para comprar uma câmera, mas aí como o celular quebrou, eu tive que priorizar comprar outro celular. E aí, quando eu finalmente consegui arrumar outro celular... E eu ia voltar a gravar os vídeos, né, porque eu sempre gostei muito. No dia 25 de abril do ano passado... Desculpa, gente. No dia 25 de abril do ano passado, eu comecei a receber umas ligações de madrugada e eu não conhecia o número, então eu só desligava, mas... Sabe quando você sente que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa errada aconteceu? E aí, passou um tempo, a minha mãe apareceu... Acho que era uma e pouco da manhã... Apareceu na minha casa... Desculpa, gente. É muito difícil revisitar esse dia, sabe? Porque ele fica na minha memória, mas falar em voz alta é bem diferente. E a minha mãe contou para mim que o meu pai faleceu. Ela ficou sabendo pelo Facebook. Uma moça que é amiga da família conseguiu o contato dela pelo Facebook, não tinha o telefone dela. E avisou ela às pressas que meu pai tinha falecido. E, assim, desde então a minha vida virou um pesadelo, um pesadelo. Eu não posso contar muitos detalhes aqui, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que... Me foi falado que o meu pai infartou e ele estava muito bem nesse dia, ele estava muito feliz nesse dia. E eu simplesmente peguei o carro, eu, minha irmã e minha mãe, a gente foi para Curitiba. Meu pai morava lá. E a gente foi lá para o velório e tudo mais. E passamos horas e horas e horas dentro do carro. E aí eu cheguei e já estava acontecendo o velório. Ninguém falou comigo. Os parentes do meu pai estavam lá. Eles moravam lá em Curitiba. E ninguém falou comigo. Ninguém me explicou nada. Ninguém olhou na minha cara. E... Eu nem pude saber exatamente o que foi que aconteceu, sabe? Então, aconteceu o velório e foi muito rápido. E o corpo do meu pai foi levado para Maringá, que é onde ele nasceu e é onde tem o túmulo da minha avó e... Do meu avô, do meu tio. E foi me dito que só teria o enterro mesmo. Só chegava, ia lá e... E eles iam chegar lá e só ia sepultar o corpo. E foi mentira. Porque teve um velório. Se eu soubesse que teria um velório decente, eu teria ido para lá também para acompanhar. Mas mentiram para mim, eu não sabia. E foi isso. Eu vi o meu pai por duas horas. E depois disso, assim, tudo começou a desmoronar. Eu não posso contar muitas coisas, mas quando eu entrei no apartamento que ele morava, estava tudo muito estranho. Eu encontrei algumas coisas. E para resumir, assim, gente, eu só estou falando isso aqui porque eu sei que as pessoas que acompanham o canal são muito, muito amorosas. E não vão me julgar por estar falando isso. Mas é uma coisa que eu passei. Se eu quero voltar com esse canal, eu tenho que contar o que aconteceu. Enfim, resumindo, eu não sei exatamente do que foi que o meu pai morreu. Eu não sei se é verdade que ele infartou. Eu não conheço a pessoa que estava com ele no momento. E eu não posso, realmente, eu não posso falar tudo o que aconteceu. Mas, assim, a minha vida virou um pesadelo. E eu estou, hoje, passando por vários processos judiciais, por várias coisas, para tentar descobrir o que foi realmente que aconteceu com o meu pai. E eu não vou desistir até descobrir o que aconteceu. Porque eu não vou tirar isso da cabeça. Só quem perdeu uma pessoa que ama muito sabe o que eu estou passando. E ainda mais numa situação desse tipo, que você não pode dizer realmente o que foi que aconteceu. Enfim. Bom, eu resumi muito, muito mesmo. Porque eu não posso ficar dando muitos detalhes. Mas, depois disso, eu voltei para a cidade onde eu moro, para o interior de São Paulo. E aí, eu tentei seguir a minha vida de volta. Eu aprendi muita coisa. Inclusive, eu queria fazer um vídeo sobre o que eu aprendi com o luto. Porque eu digo para todo mundo, assim, que é como se eu tivesse ido para lá uma menina e voltado de lá, desse velório, uma mulher. Realmente, é assim, a minha vida mudou completamente. Minha vida mudou, a minha cabeça mudou, as minhas prioridades mudaram. Então, o que eu pensava ser importante não é mais o que eu me preocupava muito não é mais importante, sabe? É com o julgamento das pessoas, com o que as pessoas vão pensar ou falar de mim ou, sei lá, tanta coisa. Mas tanta coisa mudou na minha cabeça. E eu também voltei com a minha loja de cosméticos. Então, a loja está funcionando. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que o nome do canal provavelmente vai mudar porque eu não me identifico mais com esse nome. Eu também mudei o nome do meu Instagram. O meu Instagram agora chama a Carol Loba. E Loba tem um significado muito importante para mim. Eu não sei se vocês já viram o livro Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro, ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu pensamento sobre várias coisas, sobre como eu me vejo como mulher, como eu me vejo dentro dos relacionamentos. E ainda mais depois de tudo que aconteceu, depois de ter perdido meu pai, aí que eu me vejo mesmo como uma loba, sabe? Como o arquétipo da loba. E eu uso isso para me fortalecer. Então, provavelmente o nome do canal vai mudar. E eu espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Eu espero que vocês gostem dos novos conteúdos. Eu estou muito animada. Uma coisa que me fez voltar para o YouTube é que aqui eu recebo muito carinho, muito amor. Eu não sei. Aqui as pessoas são mais simpáticas, sabe? Nas outras redes eu sinto que as pessoas não têm muita paciência e as pessoas são muito reativas. E é muito fácil você só ir lá e colocar um comentário maldoso e criticar e tudo mais. Então, eu quis voltar para cá por causa disso. E também porque o meu canal, desse um ano todo, continua monetizando. E isso para mim é surreal. Surreal. Porque me ajuda muito. Me ajuda muito eu tirar esse dinheirinho de vez em quando. Então, é isso. Eu resumi muito, muito, muito tudo o que aconteceu nesse ano. Porque eu realmente não posso falar. Porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo. E eu não posso falar coisas que possam ser usadas contra mim. Ou que usem esse vídeo para fazer alguma maldade, sei lá. Então, é isso. Eu espero que vocês continuem aqui comigo. Muito obrigada por todas as mensagens. Por todos os comentários que eu continuo recebendo. Pedindo para eu voltar. E dizendo que estão com saudade dos vídeos. Que gostavam muito dos meus vídeos, da minha energia. E do que eu transmitia. E assim, isso encheu meu coração de amor. Nesse tempo difícil pra caramba. Então, é isso. Desculpa aí pela emoção toda durante o vídeo. Mas, realmente, eu sabia que isso ia ser bem difícil de gravar. E é isso. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.